Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou Flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, time misto hoje, Renato Augusto, prós e contra e Hugo Nereca assumiu. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho. Para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, as notícias do Flamengo em Portugal e o futebol português. Ah, parceria no canal Futebol Team Game, é o maior jogo de futebol online da internet. Para se inscrever e jogar, clique na descrição. Vamos lá, pessoal, vamos começar hoje pelo desafio da montagem do time de hoje para o jogo contra a América, o nosso segundo jogo. no Campeonato Brasileiro. Ganhamos o primeiro jogo com o nosso time verdadeiro, com o time completo, ou semi-completo, sem Gabigol na época, contra o Palmeiras. E iremos jogar esse segundo jogo já passando aí pela fase tenebrosa dos nossos cinco jogadores cedidos à Copa América. Lembrando a vocês, mais uma vez, que não está sabendo. Gabigol, Copa América, um mês e meio fora. Everton Ribeiro, Seleção Brasileira, um mês e meio fora. Arrascaeta, Seleção Uruguaia, um mês e meio fora. Talvez os nossos três melhores jogadores estão fora. Isla, Chile, Copa América, um mês e meio fora. E Pires da Mota, que voltaria ao Flamengo. Tudo bem, esse talvez não faça tanta falta um mês e meio fora também. Então, a gente está aí com o time capenga servindo a Copa América. E, se não bastasse isso tudo, tivemos ontem a notícia que Pedro é mais um jogador, mais um membro do Ninho do Urubu, que adquire a doença, enfim, vocês sabem qual é, e não estará disponível nem para esse, nem para os próximos jogos. Então, assim, estamos aí hoje sem cinco, seis jogadores importantíssimos, meio time fora. O que deve ser, enfim, os relacionados são Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Muniz, Ramon, Renê, Rodinei, Rodrigo Caio, que foi relacionado para hoje, Rayan Luca, Vitinho, William Arão e Yuri. Garotada aí nova, o João Fernando, o Rayan Luca e o Yuri, que são garotos aí de 18 anos. O time que pode ir a campo hoje e que talvez fosse o mais lógico a ser escalado. Diego Alves no gol, Mateuzinho na lateral direita, Rodrigo Caio voltando ao time, Arão e Filipe Luiz. Diego, Gerson, Michael e Vitinho. Bruno Henrique e Muniz na frente. Então, teoricamente, esse seria o time, a força máxima do Flamengo hoje, sendo que o Gerson, daqui a pouquinho, daqui a muito pouco tempo, até o dia 23, quando o Fortaleza será o último jogo dele. Então, temos mais dois, três jogos do Gerson só. O Gerson vai embora, infelizmente foi vendido por essa diretoria do Flamengo. E aí, a gente teria João Gomes aqui. Esse é o time principal do Flamengo. Para que vocês vejam como fica mais enfraquecido, se a gente fosse montar um time em reserva, seria Gabriel Batista, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê. Hugo Moura, João Gomes e Yuri Max no meio do campo. Dois garotos no meio do campo. Ficaria faltando um atacante, porque não tem, e o Rayan Luca, que é um outro atacante também. Então, assim, três garotos, do meio para frente, são três garotos da base que estão ali. Tiaguinho poderia ter sido convocado também para cobrir aqui. É praticamente o time da base que está aí jogando. Enfim. Mas aí, algumas coisas que eu queria levar em consideração para a escalação do time de hoje. Acabamos de vir de um jogo contra o Curitiba, Curitiba, que nós ganhamos de 1 a 0, na quinta-feira, 9h30 da noite. O jogo hoje é à tarde. Então, assim, quinta-feira, sexta para descansar, sábado para treinar e domingo para jogar. Teremos menos de 36 horas para jogar esse jogo. Então, assim, muito perto. Inclusive, teve uma confusão aí que alguns órgãos de... Alguns comunicadores dizendo que... Ah, não, porque a Globo, como se fosse também um... Não fosse direito dela, né? Colocou o Flamengo para atrapalhar a transmissão do SBT na Seleção Brasileira. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, o jogo da Seleção Brasileira é de 18 horas de Brasília, 10 horas da noite daqui de Portugal. O Flamengo mudou a hora para 18 horas? Não, pessoal. Se as pessoas estavam enganadas, totalmente enganadas. O Flamengo joga 4 horas da tarde do Brasil, 8 horas da noite aqui em Portugal. Aliás, eu estou muito chateado com o Canal 11, que não passará hoje o jogo do Flamengo. Preferiram aí o Atlético Paranaense e o Grêmio, porque o Atlético Paranaense tem um técnico português. Então aí eu estou na torcida da queda de um... Ou o Abel Ferreira. O Abel Ferreira parece que vai cair lá no Palmeiras, não aguenta mais ele. Porque eles vão privilegiar aqui os jogos do tal do Canal 11, que é da Federação Portuguesa, dos técnicos portugueses. E aí, por exemplo, essa semana não tem mengão na televisão aqui. O que é um absurdo, o que deixa aí a grande maioria da torcida portuguesa, da torcida dos flamenguistas em Portugal, muito, muito, muito chateado. Então assim, um recado aí para o Canal 11. Para com isso, para com isso. Você tem que mostrar o Flamengo, porque o Flamengo é que dá audiência para vocês. Eu já sei que no sábado que vem o jogo contra o Bragantino, eles vão passar. Isso está tudo certo. Já vi que eles corrigiram para o sábado que vem. Então, pessoal, o que acontece? A gente tem aí um período muito curto e temos na quarta-feira o jogo de volta contra o Curitiba. Então eu acharia que seria muito prudente, entre os dois jogos, qual é o mais importante? O jogo com a América é o segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Óbvio que somar poucos em todos os jogos é muito importante. Nos próximos nove jogos a gente vai ter muita, muita, muita dificuldade porque a gente está jogando sem os nossos principais jogadores. Se no dia 17 o STJD realmente não der a canha de casa para o Flamengo, vai ficar difícil. Porém, quarta-feira é decisão. Quarta-feira, se o Flamengo não ganha o jogo contra o Curitiba ou se não empata o jogo contra o Curitiba, ele pode ficar fora da Copa do Brasil. Então, o que eu faria? Eu pouparia parte do time sim hoje, boa parte do time, colocaria os titulares, os novos titulares na reserva e jogaria com um time misto contra o Curitiba. É isso mesmo, jogaria com um time misto para preservar os jogadores para a decisão contra o Curitiba na quarta-feira. Enfim, pode ser um excesso de cautela da minha parte, mas é o que eu faria. Acho que o jogo vai ser difícil de qualquer forma. o meu time então seria Gabriel Batista, Mateuzinho, Arão, Léo Pereira, René e René. O Arão geralmente é um jogador que tem mais um desempenho físico muito grande, poderia botar, mas eu poderia botar também aqui Gustavo Henrique e Léo Pereira, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira na zaga e René. Hugo Moura, Gerson, Gerson, a gente tem mais três, quatro jogos com ele só, pessoal, eu botaria ele em todos os jogos. Vitinho, Hugo Moura e Gerson, o Gerson na posição dele e o Hugo Moura. Vitinho, pela direita, ali trocando com o Michael Israel e escalaria, daria uma de professor Pardal, escalaria o Ramon no meio campo. Você está maluco? Você já viu isso? Sim. Na época do Domi, pessoal, ele por duas, três vezes colocou o Ramon no lugar do Everton Ribeiro, fazendo a função do Everton Ribeiro. Não sei se o Flamengo treinou, óbvio, só faria isso se tivesse sido treinado previamente, mas eu testaria ali a nossa joia da base, o Ramon para fazer às vezes do Everton Ribeiro, sendo ali o extremo pela direita, com a perna esquerda ele fechando para o meio, podendo tocar para o Mateuzinho, pode ser que seja uma boa. Na frente, eu pouparia o Bruno Henrique, Michael e Rodrigo Muniz. Esse seria meu time para hoje, privilegiando o jogo de quarta-feira, que o Flamengo esteja aí. Por exemplo, a gente tem Rodrigo Caio voltando de contusão, será que vale a pena arriscar ele no jogo de hoje? Não é melhor preservar ele para o jogo do Curitiba? A gente tem Diego, que é o motorzinho do time, mas tem 35 anos. Será que a gente arrisca perder o Diego? Perder mais o Diego nessa empreitada toda com uma contusão? Talvez eu poupasse. Felipe Luiz, também é o nosso comandante na defesa, também pouparia. Diego Alves, goleiro geralmente não precisa se poupar, mas aí eu veria com muito carinho se pouparia ou não o Diego Alves. Então assim, eu tiraria alguns jogadores, ou a maioria deles, os mais importantes para o elenco e tentaria teoricamente, o time reserva, se você olhar, mudando até a minha escalação do Gustavo Henrique para o Léo Pereira, ou do Arão para o Léo Pereira para economizar mais ainda o time, até o Hugo Moura que treina junto. Praticamente, é o time que treina junto. Vitinho, também faz parte desse vídeo. Seria o reforço do Gerson, a tentativa do Ramon. E aí, de novo, vamos chamar de professor Pardal. Ainda bem que não é o Rogério Senni, coitado, ainda bem que sou eu que estou falando. Colocaria o Ramon nessa posição que ele pode ir muito bem. E na frente, Michael e Rodrigo Muniz, eles já jogaram na frente em alguns jogos aí do Campeonato Carioca. Enfim, esse seria o meu time de hoje. Coloca aqui nos comentários que time você escalaria hoje para o jogo contra o América Mineiro. Seria com o time titular, certamente teríamos aí seis, somaríamos três pontos e seriam os seis pontos, seríamos próximos aos líderes do campeonato mesmo com um jogo a menos. Com dois jogos a menos, melhor dizendo. Mas, enfim, a Copa América teve que ser realizada por algum motivo e a gente teve que perder aí os nossos principais jogadores, ainda mais com o desfalque do Pedro em função da doença. Ontem, a internet foi aporvorosa, pessoal. Pegaram Marcos Braz e Renato Augusto tomando um cafezinho em um shopping de luxo no Rio de Janeiro. Enfim, e aí começa de novo toda a especulação, começam as pessoas dizendo que Renato Augusto vem para o Flamengo e que não vem. Acho que, oficialmente, não tem nada sobre isso, mas também se dividem em opiniões. Algumas pessoas falam Renato Augusto está velho, enfim, é um argumento. Eu vou falar aqui um pouco dos prós e contras. Ah, o Renato Augusto desprezou o Flamengo e foi para o Corinthians. Ah, a gente não sabe como o Renato Augusto está jogando. Ah, o Gerson sai um cara de 23 e entra um cara de 34. Quero falar um pouco sobre isso e vou falar dos prós e contras. Vou começar primeiro pelos contras. Primeiro, pegando os argumentos das pessoas. O primeiro é um argumento que eu respeito, mas totalmente invalido. Ah, ele quando tinha que vir para o Flamengo, ele foi para o Corinthians. Pessoal, os jogadores são profissionais. Eles têm aí as suas escolhas profissionais como eu, como você tem. E aí, a gente faz as nossas escolhas vendo o que vai ser melhor para a gente em determinado momento da vida. O profissional de futebol, ontem foi o dia dos namorados, não é a sua namorada, não é o seu namorado. É um profissional de futebol que está ali exercendo a sua profissão e tem direito de escolher os seus caminhos. Então, assim, pelo que eu lembro, parece até que não foi bem assim que o Flamengo, Renato Augusto, esperou uma proposta do Flamengo que não teve e ele foi para o Corinthians. É óbvio, aí a diretoria disse que ele preferiu o Corinthians, mas parece que nem tem proposta, mas mesmo que tenha sido, mesmo que ele tenha preterido o Mengão para ir para o Corinthians. A gente tem que olhar isso de uma forma mais racional. Enfim, para mim, isso absolutamente não é impeditivo nenhum dele vir para o Flamengo. Se fosse assim, um jogador que tivesse jogado no rival não poderia jogar no Flamengo. Então, por exemplo, o Gerson não poderia ser jogador do Flamengo porque ele foi jogador do Fluminense. Ele fez gol com a camisa do Fluminense, comemorou com a camisa do Fluminense. Então, assim, pessoal, isso não tem absolutamente sentido para mim. Isso aí é administrar o clube com estômago, com emoção, e com emoção meio primata até assim, de ah, ele disse não, eu não quero. Não, não tem absolutamente nada a ver. E eu sou coerente. Quem acompanha meus vídeos sabe que para mim Renato Gaúcho poderia ser a pior escolha que o Flamengo já poderia fazer por técnico em algum momento na sua história. Muita gente fala ah, ele disse não ao Flamengo. Não é por isso que eu não quero o Renato Gaúcho no Flamengo um dia. Não é porque ele disse não ao Flamengo porque ele é profissional. É porque ele é muito ruim mesmo. Mas enfim, só para explicar o primeiro contra que eu acho que é meio questionável. Idade. Idade de fato. As pessoas têm razão. Sai um jogador de 24 anos e entra um jogador de 34 anos num time que já tem muitos veteranos. Porém, porém, eu tenho um contraponto a isso. Se você olhar o futebol não só o brasileiro como o mundial, você vai ver que cada vez mais os jogadores se cuidam, os jogadores têm uma longevidade para o futebol muito maior do que se tinha no passado. Apesar do jogo ser muito mais rápido, os jogadores correrem muito mais, terem muito mais competitividade do que no passado, mas ao mesmo tempo os jogadores que se cuidam têm aí uma vinda muito mais longa. Existem várias tecnologias no que eles se prevalecem, vários suplementos que fazem com que eles joguem tanto. Vou dar alguns exemplos. Os dois melhores jogadores do mundo são jogadores acima de 30 anos. Cristiano Ronaldo 36, se eu não me engano, e Messi 33. São dois jogadores acima de 30 anos. Enfim, tudo bem, pode ser que eles não estejam no auge da sua forma, mas são muito úteis, tanto que estão nas suas seleções nos respectivos países aí na Euro ou na Copa América, sendo aí as estrelas das suas seleções. E nos seus clubes também são estrelas. Ah, mas você está falando de gente muito fora da média. Não, tudo bem. Vamos pensar, pensar no próprio Flamengo. Está aí. O Diego talvez esteja na melhor forma da sua vida de todos os tempos. Talvez seja o Diego hoje o melhor, pelo menos o Flamengo ele é o melhor que eu vi. Tem 35, 36 anos também. Felipe Luiz, outro monstro, 35, 36 anos também. Ah, então não vamos falar só do Flamengo, vamos falar do mundo. Ah, em alto nível eu não jogaria. O campeão da Champions, o Chelsea, tem um zagueiro de 36 anos chamado Thiago Silva. Então, assim, esta questão de idade, eu tiraria o preconceito da idade para ver a forma física do jogador. Se ele estiver aí em boa forma física e ainda e conseguindo jogar o seu melhor futebol, eu acho que ter ele por um, dois anos, um contrato parecido que a gente fez com o Diego, que fez com o Felipe Luiz, que tinha feito com o Rafinha, eu acho que seria, poderia ser, eu não teria esse problema desde que fisicamente ele estava bem. China, né? China, não sei se vocês não sabem, o próprio Tite disse que não convocaria mais jogadores da China depois que ele foi assistir o futebol na China, que é um futebol muito menos competitivo, de fato. E os jogadores ali, de fato, jogam com muito mais facilidade porque é um futebol muito pobre. O próprio Tite disse que não, passou a não convocar mais o Renato Augusto porque acreditava que ele estava ali, como eu posso dizer, perdendo o ritmo e seria muito difícil ele vir para a seleção brasileira e acompanhar o ritmo dos demais. Então, isso sim é um ponto muito negativo. Porém, a gente tem um exemplo dentro de casa aqui no Brasil do Hulk. O Hulk chegou para o Atlético Mineiro, teve um pouco de dificuldade no início, o que pode ser que aconteça com o Renato Augusto também, mas agora está lá fazendo gol toda no Atlético. Então, assim, eu entendo quando o Tite fala de um Brasil jogador da China porque os tiros são de muito... Ele chama o jogador para dois jogos. Porém, um pouco mais a longo prazo, pode ser que seja uma boa, pode ser que ele consiga recuperar a forma e pode ser que ele consiga desempenhar um bom papel de positivo. Parece que ele tem o último ano de contrato da China, seria até o final do ano e que ele conseguiria vir de graça para o Flamengo. Pum, ponto fundamental. O Flamengo não podendo ou não querendo nesse momento fazer investimentos maiores, não fez porque não trabalhou bem na pandemia, angariando recursos como os outros clubes fiz. Eu fiz um vídeo ontem, vou botar aqui na descrição para vocês, fazendo uma comparação dizendo que Gerson foi vendido por causa da pandemia, como se não houvesse pandemia nos outros clubes do Brasil, como o Gleim não tivesse contratado o Douglas Costa, como o São Paulo não tivesse contratado o Miranda, como o Inter não tivesse contratado o Tyson, enfim, saindo um pouco desse senso comum, ah não, dessa conformidade com a venda do Gerson, mas dentro dessa política do Flamengo vem de graça. Segundo, ele é um cara que se cuida, enfim, é um cara que parece ser muito responsável durante toda a carreira. Terceiro, é menos importante, mas ele é um cria da casa, Renato Augusto, ele foi lançado pelas categorias de base do Flamengo, jogou no Flamengo, foi vendido pelo Flamengo para o futebol alemão, pelas cifras da época que eu não lembro agora, esse seria um retorno à casa, quer dizer, de certa forma, existe o que eles chamam de adaptação ao clube, eu acho que ele, apesar de Renato Augusto ter saído num clube muito diferente do que a gente tem hoje, eu acho que ele poderia se adaptar e eu vejo de forma geral com bons olhos. E a quarta, a quarta questão é que ele entraria para ser titular. Você já imaginou o meio campo? Perdemos Gerson, que é imperdível para mim, mas assim, seria Diego, Renato Augusto, Everton Ribeiro e Arrascaeta. está ruim esse meio campo, pessoal? Coloca aqui nos comentários, me diz, se você acha que está ruim, que não poderia, que seria um meio campo ruim para o Flamengo para continuidade. O Flamengo não precisa só repor o Gerson, o Flamengo precisa contratar, principalmente, substitutos para Everton Ribeiro e para Arrascaeta, para que a gente não precise jogar com o Michael e o Vitinho na posição e não sacrifique jogadores como Max e Yuri jogando a responsabilidade nas costas dele. Última notícia, a notícia é que Hugo não foi relacionado para esse jogo. E, se eu não me engano, o Hugo também não foi relacionado para o jogo do Curitiba. Pouca gente ou ninguém falou nisso. O goleiro João Fernando vem sendo relacionado. dessa vez ele foi de novo. Se você acompanha os treinos da Flá TV, eu não lembro de ter visto o Hugo treinando. Eu tenho visto o João Fernando treinando. Então, assim, pessoal, sem querer criar alarde, só como uma dúvida, onde está o Hugo? O que aconteceu com o Hugo? Será que ele está machucado e eu, por acaso, comi mosca e não vi a informação? Será que existe algum litígio com o Flamengo e ele não está treinando a parte? Será que existe alguma negociação em curso para a venda do Hugo? Enfim, eu vim trazer a informação que ele não está relacionado para o jogo de hoje, mas quero saber quais são as declinações dessa ausência de Hugo. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal, coloque seus comentários dentro do possível. eu tento responder a todos os comentários de quem concorda comigo e quem discorda comigo com a educação sempre com toda a boa vontade possível. Ok? Vejo você no próximo vídeo. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber os vídeos. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho